Você sabe qual é o quarto passo para uma vida melhor, para a vida que você sempre desejou e merece ter? Meu nome é Ivan Maia e o nome desse vídeo é Sete Passos para uma Vida Melhor, parte 5. Olha, essa aqui é uma pequena série, todos os vídeos eu começo dizendo o seguinte, se você não assistiu as quatro partes anteriores, por favor, pause agora esse vídeo e assista. Todos os vídeos dessa série tem o mesmo nome, Sete Passos para uma Vida Melhor. Eles se diferenciam pela parte, pelo número da parte deles. Pause agora e assista, senão não vai fazer sentido para você o que eu estou falando aqui, é como ver uma peça separada do quebra-cabeça, você não vai entender nada e não entendendo nada, você vai perder o benefício de poder mudar a sua vida por inteiro. É um muro que nós estamos construindo juntos, ok? Fica aqui a minha sugestão então. Vamos lá. Eu quero compartilhar com você qual que é o quarto passo, ele se chama meditar. Olha, por favor entenda, quando eu falo para você meditar, eu não estou querendo dizer necessariamente que você tenha que sentar na posição de lótus, com as pernas cruzadas, juntar os dedos assim ou assim, não é exatamente disso, você pode fazer assim se você quiser. Mas quando eu falo meditar, é ficar sozinho, num lugar tranquilo e ficar em silêncio. Meditar, que eu quero te dizer, é ficar em silêncio, silêncio absoluto. Se você quiser usar fones e se você quiser usar uma música em 528 hertz, ou 436 hertz, 258 hertz, não importa. Um som binaural, se você quiser botar um som de flauta, um som que o pessoal usa para fazer reiki, não tem problema. Um som de flauta de bambu, um som bem tranquilo, não tem problema, sons da natureza. Ou você pode simplesmente ficar em silêncio. Meditar acalma o seu coração, melhora a sua corrente sanguínea, os seus batimentos cardíacos, meditar limpo os seus pensamentos. Ah, Ivan, mas eu não tenho tempo de meditar. O quê? Você tem coragem de me dizer isso? Você não tem 5 minutos na sua vida? Olha, eu tenho que lhe dizer, se você não tem 5 minutos, é porque você não tem vida. Se você não tem 5 minutos para cuidar da pessoa mais importante do mundo, que é você, então você já está morto ou morta e não sabe. E se for o seu caso, eu peço que você ressuscite, que você acorde. Ficar em silêncio, se recolher. Ah, Ivan, mas eu não consigo porque o meu cérebro fica trazendo um monte de coisa. Não tem problema, no começo é assim mesmo. Mas persista. Hoje, amanhã e depois. 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 Faça isso. Você vai ver os benefícios. Se você conseguir fazer 15 minutos, então, que maravilha. Mas comece com 5 minutos. Sim, porque para quem está a pé, uma bicicleta é um excelente negócio. Depois você vai aumentando. Desligue as luzes, sente-se. Fique no lugar tranquilo. Pode ser na natureza ou pode ser dentro da sua casa, tanto faz. Eu tenho um cantinho na minha casa, que é aqui dentro do meu escritório. Eu comprei um tapetinho só para isso. E eu gosto de me sentar. Às vezes eu ponho um áudio, às vezes não. Às vezes eu faço a meditação junto com a oração, às vezes não. O importante é você meditar. Faça isso. Você não sabe os benefícios que você está perdendo. Você fica mais produtivo. Você fica mais alegre. Você consegue usar mais os outros passos, todos os anteriores e os que virão depois. Os 7 passos para uma vida melhor. Você consegue dominar mais as suas emoções. Você se livra de ansiedade, de pânico, de angústia, de tristeza, de choro. Olha, são tantos benefícios que eu não conseguiria te contar. E se você se sentar reto, não duro, mas reto, melhor ainda. Ah, Ivan, mas eu gosto de meditar deitado. Não tem problema. Medite deitado. Ah, Ivan, mas eu pego no sono. Também não tem problema. É uma prática que você vai fazendo. Lembre-se que a sua mente mente para você. Ela vai arrumar mil maneiras, mil desculpas para você não fazer, quando tudo que você precisa é uma razão para fazer. Então, pare de se privar disso. Você merece ter uma vida melhor. Parece simples demais o que eu estou dizendo, mas é porque é simples. É hoje, amanhã e depois. 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 O que faz diferença na nossa vida, na minha e na sua, não são grandes coisas, são pequenas coisas. Entenda isso enquanto é tempo, por favor. Para que você viva cada vez melhor. Eu quero que você viva cada vez melhor. Deus quer que você viva cada vez melhor. Que tal você querer também? Você gostou desse vídeo? Deixa o teu like para mim. Fala para mim qual parte dele você gostou mais. Você já medita? Como que você medita? Compartilha com a gente. Somos milhares aqui assistindo e lendo. Eu amo ler os comentários. Você está acompanhando a série? Já assistiu aos anteriores? Já compartilhou com quantas pessoas? Compartilhe. Leve o bem para as pessoas. Se está fazendo bem para você, faça bem para os outros também. Comente. Eu amo ler os comentários. Eu espero você amanhã na próxima parte do vídeo. Na próxima parte da série, o próximo vídeo. Nós temos muito assunto ainda. E eu lhe desejo longos dias, belas noites, toda a felicidade do mundo. Aos montes, chuva de felicidade, de paz e luz. Para você, para as pessoas que te amam e são amadas por você. Meu nome é Ivan Maia e minha missão de vida é ajudar pessoas a viverem melhor e mais felizes nas sete áreas de suas vidas. Muito obrigado. Até amanhã na próxima parte. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho